Fala, pessoal! Beleza? Aqui é seu amigo Alexandre, sou servidor público, sou policial civil, galera. E não é que depois de, sei lá, quase uma década e meia, saiu o concurso da AMC, a Autarquia Municipal de Trânsito, aqui da capital Fortaleza. Galera, o concurso é para 128 vagas, tá? Eu achei a ser até um número baixo, porque nós estamos falando de uma capital. Mas justifica-se porque o Supremo Tribunal Federal já disse que as guardas municipais também têm ali poder de polícia de trânsito, também podem fazer fiscalização de trânsito. E como nós temos ali um concurso da Guarda Municipal em vigência, obviamente teremos ali um deslocamento de guardas municipais para essa atividade de trânsito. Fora que aqui em Fortaleza existe um órgão chamado Via Livre, que é uma espécie de auxiliar AMC, né? Então, realmente, esse quantitativo de vagas ali, se você olhasse com o texto geral, veio dentro do esperado. No entanto, se você olhar exatamente somente para o órgão, veio um pouco abaixo do desejado. Então, galera, salário de R$ 5.561,00, é um salário bacana, tá? É um salário ali de qualquer outra carreira policial, até porque eu entendo os agentes de trânsito como sendo órgãos de carreiras policiais, e ali o edital está na praça. E aí, galera, a matéria também veio surpreendente, por quê? A matéria veio toda a polícia, a matéria veio toda dentro da área policial, e mais, veio todo o contexto de matérias que traz a Polícia Rodoviária Federal, por exemplo. Então, para quem está estudando para a PRF e para quem deseja, no futuro ali, quem sabe, se caso de aprovação na AMC quiser migrar para a PRF, você já tenha ali estudado as matérias. Olha só, veio português, raciocínio lógico, informática, direito administrativo, direito constitucional, direito penal, direito processual penal, por incrível que pareça, ética e, obviamente, o Código de Trânsito Brasileiro. Inclusive, veio com um peso bem maior, com 14 pontos, tá? 14 pontos é ali o quantitativo que você tem que acertar para o CTB. Então, pessoal, achei bastante interessante o edital, tá? Dentro ali da realidade dos concursos públicos para carreiras policiais, veio muito bacana, tá? Então, eu penso que vai ser muito disputado, porque era um concurso que não via há muito tempo, tá? Sei lá, pelo menos ali, eu escuto falar, pelo menos há 10 anos aí de sair esse concurso, e nada disso aí, e agora, finalmente, concurso na praça. Categoria de habilitação, galera, é B, tá? Então, se você tem ali preocupação com a questão de habilitação, a categoria B foi ali a exigida. Saláriozinho de R$5.561,00, mais algumas gratificações, pode ter certeza que terá ali um recorde de número de inscritos, tá? E você, de outras localidades, pelo menos aqui, desses estados em volta, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Pernambuco, venha fazer, porque é um concurso bastante interessante. Se você, sei lá, não gostar do órgão por alguma razão, não quiser seguir carreira, no mínimo, você se utiliza como um concurso escada, como um concurso trampolim para outra coisa que você queira. Mas é sempre interessante você ter ali uma grana no bolso para se cuchear, né, a fazer outros concursos. É assim que funciona. Eu, por exemplo, eu entendo o meu cargo atual como um cargo também escada, porque eu sei que no serviço público existem outras coisas e eu me utilizo disso também como ali uma plataforma, né, para se chegar em algo maior, vamos chamar assim. Então, pessoal, concurso na praça, anunciado hoje também pelo prefeito Sarto. Estudem, porque certamente teremos ali um dos concursos mais disputados dos últimos tempos, beleza, galera? Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima.